O que é inseto ruim? Eu tô com o coração partido, tu tinha falado que esse mês não queria os 100 reais de atenção Era pra mim comprar as coisinhas das crianças, não era? Foi, porque todo mês tu disse que eu fico gastando dinheiro Rapaz não deu pra comprar quase nada com os 100 reais Oxente, como é a história? Eu comprei um da Nuno, comprei um mescaozinho do que a criança gosta, o salgadinho Comprei o mais ruim que tinha, só deu pra comprar um leite e uma bolacha E comprei dois mil e oito Ei, ei, bicho bonito, e o feijão? E o arroz? E a carne? E a verdura? E as frutas? O menino só viste de besteira, é? Rapaz, tu tava certa, Luiz Cem reais de pensão, não dá pra nada não Não dá pra passar uma semana essas coisas Até que enfim tu reconheceu Reconheci, agora também eu tô reconhecendo Que você tinha medido que se fosse duzentos reais Dava pra ficar mais ou menos, né? Com certeza E por que você não cria vergonha na cara e faz sua parte, mãe? Ei, ei, bicho bonito Tu tá perdendo a noção do perigo, é? Se orienta, rapaz Eu não tenho espírito sozinho não, você tem que também contribuir Se não fosse por mim, esse menino já tinha morrido Era de fome